Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer a análise da Guararapes, da Operação e a Dona da Riachuelo, para como todo mundo sabe, tem uma operação financeira bem relevante, que é a Midway, hoje em dia, Banco Digital, costumava ser chamada de Midway Financeira. Aqui um acompanhamento da tese, o resultado veio muito alinhado com o que foi comentado no terceiro trimestre de 2022, o trimestre analisado passado, o anterior. Basicamente, a melhoria contínua, paulatina em mercadorias, que está bem casada com resultados no que tange o pré-pandemia, isso a gente tinha visto no trimestre passado, com o déficit por uma operação da Midway ainda pressionada, a parte da operação financeira, que faz empréstimo pessoal e cartão, basicamente cartão, para compras aqui na loja, e uma estrutura de capital que garante o longo prazo sem dificuldade, o que justamente deixa a gente bem tranquilo para esperar que mede o longo prazo. Isso somado ao preço absurdamente descontado, que torna o investimento muito positivo como um todo. Agora, uma questão de acompanhar a continuidade da evolução consistente da operação, especialmente da operação financeira da Midway, que é a parte que está pesando mais negativamente nesse momento. Isso dito, a gente vai direto ao do Diligence, receita líquida consolidada, 4% de crescimento year-on-year. Quando eu falo receita líquida de mercadorias, a parte de moda, estável com uma queda irrisória de 0,4%, com queda no Same Store Sales, de 3,1%, se não me engano. Dado justamente a escolha comentada no trimestre passado, de maior foco na rentabilidade versus crescimento, eu não vejo como problema, tem refletido positivamente na operação financeira, como a gente vai ver no EBITDA de mercadorias logo mais. Com a margem bruta com leve queda, mais detalhes aí na tela para o pause, justamente comentando a questão de coleção e por aí vai, os detalhes ali da margem bruta, que como um todo tem um reflexo positivo citado no EBITDA. A gente tem aí um crescimento, um delta, de 24,9%, com a margem indo de 13,9% do mesmo período no passado, quarto trimestre de 2021, para 17,4%, o que obviamente é bem positivo. A maior diluição das despesas operacionais tem continuidade, a operação vem demonstrando a capacidade de ganho de eficiência, isso sempre demonstrado pela representação como percentual da receita líquida, ou seja, despesas como percentual da receita líquida, isso é o SDNA, vendas gerais administrativas, que tem forte redução, como a gente pode ver ali. A gestão ainda vem espaço para melhoria, o que é bem positivo, deve continuar contribuindo com margens daqui para frente. O EBITDA consolidado, aí ajustado, aí já com uma queda de 13,9%, justamente pela operação ainda pressionada da Midway financeira, como a gente pode ver ali uma queda de 135 milhões, aproximadamente, no EBITDA da Midway, que não incomoda médio e longo prazo, mas que é um fator reduzindo o potencial da operação aqui no curto prazo. Isso não incomoda médio e longo prazo, porque deve ter uma recuperação considerável à medida que o tempo passa, a gente vê redução de inadimplência e por aí vai. Nesse momento a gente vê as perdas estáveis na operação financeira, será acompanhado a cada trimestre, dado que é a parte aqui mais tensionada da operação. E inadimplência de empréstimos pessoais, desculpa, ainda um pouco wild, ainda um pouco selvagem, isso daqui, o over 90, o que está atrasado acima de 90 dias, corresponde essa parte de empréstimos pessoais a 20% da carteira, a gente vai acompanhar, mas não deixa preocupado, é mais uma pressão de curto prazo, a operação já mostrou que consegue botar isso daqui em níveis mais controlados à medida que o tempo vai passando. A inadimplência de cartão de crédito parece controlada, o cartão de crédito corresponde aos outros 80% da carteira de crédito e ainda assim a gente vê crescimento da carteira. Para título de curiosidade, a carteira no terceiro trimestre de 2022, no trimestre passado estava em 4938, então um delta crescimento aí, se não me engano, 200 mil, 300 mil, alguma coisa assim, tá? Lucro líquido com uma queda de 66,4 por cima, uma queda forte basicamente pela amida financeira e maior custo de carregamento da dívida. A gente tem uma diferença do lucro no mesmo período do ano passado para esse de 202,4 milhões, a gente tem ali 135,2 milhões de queda no resultado da amida e no EBITDA da amida, gerado pela amida e 64,2 milhões de piora no resultado financeiro, como a gente pode ver na tela, dá basicamente 199,5 milhões, o que mais ou menos explica aí grande parte dessa piora na lucratividade, tá? Então a gente conhece ali as questões que estão piorando a lucratividade no curto prazo e não são questões que sejam problemáticas no médio e longo prazo, tá? Uma delas é basicamente esse momento mais pressionado de juros, a outra é a operação, o reflexo desses juros e da economia mais apertada refletindo nos clientes que começam a defaultar de forma um pouco mais frequente, tá? A alavancagem fica em 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, vem aí de 2,9 vezes no terceiro trimestre de 2022, isso excluindo ali o EFRS-19 que basicamente joga para a parte, que basicamente infla ali o EBITDA, né? Uma vez que tira da parte de despesa operacional toda a parte de locação de imóvel e por aí vai ter toda uma explicação a mais que a gente fez lá quando foi implementada a IFRS-16, mas basicamente ele inflou a EBITDA, então a gente usa ali a medida mais conservadora. A EBITDA dos últimos 12 meses ainda muito discrepante do pré-pandemia e aqui vem a parte mais relevante garantindo a solvência da operação, possibilitando justamente observar a melhoria contínua até o ponto de maturação do investimento, que é o quê? O caixa cobre com folga os próximos dois anos de compromisso financeiro da operação. A operação não pretende tomar capital no ano de 2003 nem enrolar dívida, então esse pedaço todo de 2003 deve ser de fato queimado de endividamento, o que deve gerar a redução contínua da alavancagem quando somado à forte capacidade de geração de caixa da operação. Como visto na tela, a gente vê geração de caixa livre, fluxo de caixa livre muito positivo e melhorando aí nesse período de final de ano, que é natural, mas se a gente olhar o 2022 a gente vê que o ano como um todo teve uma geração de caixa em 300 e alguma coisa milhões de reais, o que é bem positivo. Operação ainda em recuperação, especialmente a parte da mídia financeira, não é segredo para ninguém, é parte dessa pressão momentânea, mas eu vejo retorno sem dificuldade, longo prazo bem positivo e o preço absurdamente muito descontado. A minha posição está aqui do lado, aquele 878 foi dobrado a posição, no 7,23 foi triplicada a posição inicial, então basicamente um aumento ainda de 50% do que já tinha e teremos mais aumentos aí dependendo de liberação de caixa. Então, igual os ativos para longo prazo, preço não tem qualquer vínculo com a realidade, o que faz isso aqui um ótimo investimento, especialmente com a garantia da sobrevivência disso aqui, médio e longo prazo, sem grandes problemas. Nossa dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como merda e tal, um grande beijo a todo mundo, amanhã temos abertura de mercado logo cedo e compondo a tese no final do dia. Beijão, galera, valeu!